Oi gente, eu sou a Erika Luz, esse é o Papo de Bruxa, sejam todos bem-vindos ao canal. Estou chegando com duas opções, são opções que vocês podem escolher de acordo com a intuição de vocês. Como estará essa pessoa nos próximos sete dias? O que essa pessoa está pensando? O que ela está vibrando? Cada dia da semana nós vamos tirar uma carta para cada dia da semana. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia até o sétimo dia. E vocês podem ouvir essa mensagem a partir do momento que você assistir, independente do dia que eu postar ela. É uma tiragem intuitiva que vai fazer sentido para você a partir do momento que você assisti-la. Porque cada um tem um tempo para receber uma mensagem da espiritualidade. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Erika Luz, tarólica profissional, Cota do Candomblé. E sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Compartilhe o vídeo para uma pessoa que também queira ver, né? Às vezes você sabe que você tem um amigo, uma amiga que gosta, que está precisando de uma orientação. Então, você compartilha também, convida ela para fazer parte aqui da nossa família de pontinhos de luz. Sejam muito bem-vindos. Eu estava ausente porque eu estou adequando aí os meus horários com outro trabalho. Eu fui contratada para apresentadora do Quai, em live shopping. Então, quem ainda não me segue lá no Quai, vai lá. Nós vamos ter ofertas diárias com a live ao vivo, apresentando produtos para vocês com precinhos muito baixos. Produtos que já se encontram aqui no Brasil. Tá bom, gente? Seja muito bem-vindo e faça a sua escolha. Opção de número 1, quartzo rosa. Opção de número 2 ou quartzo azul. Escolha de acordo com a sua intuição. Como vai estar essa pessoa nos próximos dias? Vamos tirar os arcanos maiores e vamos detalhar com os menores. O que essa pessoa está vibrando em relação a você? O que essa pessoa está pensando? O meu sprayzinho, né? Aqui, de Alicrim. Gente, esse spray é maravilhoso. Quem tiver interesse em adquirir o spray, pode estar me chamando, tá? Eu envio para qualquer parte do Brasil, tá certo? Vamos pegar a primeira opção. Seja muito bem-vindo, adequa a sua realidade. Espiritualidade, lembrando que é uma tiragem intuitiva. Não vai fazer sentido para todo mundo. Ai, Érica, eu estava vendo porque eu achei que fazia sentido. Não. Aqui, a espiritualidade, a gente vai entregar essa mensagem para quem realmente precisa ouvir e tem condições de uso. Há pessoas que se consultam com alguns tarólogos e falam assim, Ai, eu joguei e a pessoa não falou. Talvez, naquele momento, você não estava preparado para receber uma mensagem da espiritualidade. Não é que o tarólogo é ruim, não é que alguém é melhor, alguém é pior. Não, gente. É porque naquele momento, talvez aquela mensagem que você recebeu, naquele momento não faria sentido para você. Você não aceitaria aquela mensagem, você não estava preparado para recebê-la. Tá bom? Vamos pegar aqui, pensa na pessoa, como ela está nos próximos sete dias. Pensa, medita, traz essa pessoa aqui para a mesa. É a sua intuição, é a pessoa que você pensar independente de quem seja, homem com homem, mulher com mulher. Trabalho com energias, eu não trabalho com sexologia ou gênero, tá, gente? Trabalho com energias. E aqui também, nós estamos falando de relacionamento, que pode ser um familiar que você esteja distante, pode ser uma mãe, um pai, um irmão, um parente, um amigo, tá? Pode ser uma pessoa aí que você tenha tido problemas e não necessariamente seja uma pessoa no nível amoroso, tá? De relacionamento amoroso. Pensa na pessoa e traz ela para a mesa. Como vai ser os pensamentos nos próximos sete dias? Pessoa preocupada, hein, gente? Com medo de prejuízo aí. Muitas pessoas aqui estão com prejuízo na justiça. Vai ter problema judicial. Ou já está tendo. Vamos ver. O que que essa pessoa tá vibrando? Cautelosa. Cautelosa. É uma pessoa que tá muito cautelosa, uma pessoa que tá tentando agir com sabedoria, uma pessoa que tá procurando um caminho de forma sábia, tá? É uma pessoa que quer uma cura interior, quer uma cura pra ela mesma. Veja uma pessoa muito rígida de atitude, rígida de pensamento, tá? Pode ser uma pessoa um pouco inflexível, difícil de aturar, difícil de conviver, mas eu vejo essa pessoa procurando essa cura interior em relação a ela. Sai aqui a energia do imperador, tá? Com certeza é uma pessoa mais rígida nas atitudes, nas falas, nos pensamentos, mas é uma pessoa que está cautelosa e querendo uma cura. Até uma cura pelo jeito de agir, tá? Talvez essa pessoa esteja amadurecendo a ponto de falar, eu preciso mudar. Não dá pra eu ser assim como eu sou. Adequo a sua realidade. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Quinto dia. Sexto dia. E o sétimo dia. Vamos ver durante a semana qual é o pensamento? Uma pessoa querendo aí... Uma pessoa preocupada. Gente, essa pessoa está passando por um desespero na vida dela que ela está a ponto de enlouquecer. Ó o vizinho! Quem me segue aí, nós estamos com um ano de canal. Quem me segue o canal todo mês sabe. Gente, estou fazendo pela manhã hoje. Manhã, tarde ou noite, não importa. Qualquer hora. Eu não sei se a pessoa ouve a minha voz e liga. Ou se é coincidência, mas haja coincidência, viu gente? Todos os dias, a qualquer hora. Essa pessoa que vocês estão vibrando, que está tendo uma obra aqui também no meu prédio, tá gente? Então... Vou esperar um pouquinho. Essa pessoa, gente, ela está em auto-reflexão, passando por um prejuízo muito grande. Eu estou vendo medos, estou vendo angústias, estou vendo desespero para essa pessoa e muito tem a ver com o jeito dela agir. Ela vem pensando muito em ter uma nova forma de agir. Tem muito a ver com o jeito dela. Ela está querendo mudar. Ela está tendo um novo despertado. Tá? Ela começou a entender que muita coisa na vida dela não acontece pelo modo dela agir, pelo jeito que ela é. Tá bom? Vamos pegar agora e completar aqui a tiragem para eu completar a mensagem para vocês. Ó, a pessoa tem muito arrependimento, está com muita cura. Sabe aquela pessoa que é explosiva? Eu vejo que essa pessoa, gente, ela está arrependida até de ser explosiva do jeito que ela é. Tá? Ela está querendo uma cura, ela está querendo uma mudança. Isso é muito forte. É a terceira vez que saiu estrela aqui. Tá? Se a pessoa tem arrependimento de alguma coisa aí, essa semana está muito forte. O desespero dessa pessoa, o prejuízo, medos, angústias. Vamos ver como que ele vai estar na próxima semana, como que ela vai estar. Nos próximos sete dias, buscando o equilíbrio, viu? Querendo o início de uma nova jornada. Querendo mudar. Querendo fazer as coisas certas. Mais cautelosa. Isso aqui está bem cautelosa aqui, viu, gente? Em relação à atitude. Está se segurando. Passando aí por um final de ciclo. Do início de um outro. Dúvidas, angústias. Muitos medos envolvidos. Muita preocupação, tá? Querendo trabalhar, se lapidar. Eu vejo uma pessoa querendo se transformar, gente. Ter um renascimento. Achar um equilíbrio. Achar um ponto ali dela mudar as coisas, tá? Essa pessoa pode estar olhando, comparando a vida dela com o outro. Depois vamos pegar ali, pra gente ver se há comparação ou projeções. Eu vejo essa pessoa querendo mudar. Seguir exemplos de outras pessoas, tá? Querendo vitória. Querendo equilíbrio. Finalizações doídas, doloridas. Passando por uma transformação doída. Se encerrou algo na vida dessa pessoa. Se foi com você ou outra situação. Pode ser peida de emprego. Peida de amizade. Peida de familiar. Alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa. Que é um final de ciclo doído. É um doído. Mas essa pessoa, ela quer o quê? Renascer, tá? Essa pessoa também pode estar com problema financeiro, ó. Dez de ouros com a força. Segurando aí cada centavo que tem, tá? Realmente, duas vezes a roda do destino. Gente, essa pessoa acha que vocês fazem parte do destino dela. Essa pessoa começou a entender que você é o início de um novo ciclo, de uma nova jornada que essa pessoa. Ela quer pôr um ponto final na vida dela. Ela quer uma transformação. Essa pessoa ainda vem e se declara que está apaixonada. Essa semana, Erika, não. Não vejo ela tendo essa atitude essa semana. Porque essa semana eu vejo uma pessoa angustiada. Uma pessoa com problemas, tá? Procura saber se você não tem notícia dessa pessoa. Se os problemas que essa pessoa está passando aí é no trabalho, é familiar, é financeiro. Porque ela está em busca de uma vitória. Querendo pôr um ponto final na vida dela e renascer, recomeçar o início de um novo ciclo, deixando tudo pra trás. Muitas dúvidas, muito medo, muitas angústias. Querendo constituir uma família. Sabe que magoou vocês, tá, gente? Uma pessoa que não fala muito de amor. Uma pessoa que tem dificuldade em falar de sentimentos. Vamos pegar aqui a energia no oixo dessa pessoa pra eu completar. Como que essa pessoa, né? Essa semana vai estar, principalmente em relação a você. Como que vai ser a energia dela? Coragem, participação. Se sente um pouco. A gente aqui é o tipo de pessoa que você não pode pressionar não, tá? Não gosta de ser cobrada, não gosta de ser pressionada. Deixa essa pessoa no tempo dela. Comparação. Olha pra você ver quando a espiritualidade traz a mensagem pra gente. Que a gente sente na nossa intuição, né? O que a gente precisa falar. O que eu falei pra vocês que essa pessoa... Que eu iria abrir o oixo pra confirmar. Pra ver se saiu uma comparação, uma projeção dessa pessoa em relação a vocês. Comparando essa pessoa. Gente, essa pessoa, ela tá enxergando possibilidades em relação a vocês. Essa pessoa tá exausta. Tá exausta de sofrer. Tá exausta de ter prejuízo. Tá exausta de ter perdas. A vida dessa pessoa tá desmoronando. É algo do destino, tá? Ó, torre, morte e dez de espada. Essa pessoa tá no sofrimento, tá no desespero, numa angústia que vocês nem imaginam. Se vocês não estão tendo notícia dessa pessoa, vocês não imaginam que essa pessoa, ela tá no desespero, ela tá no sofrimento. Buscando uma vitória, tá? Querendo renascerem. Sabe aquela pessoa que quer renascer das cinzas, deixar tudo pra trás e recomeçar e do zero? Essa pessoa. Tá? Muitos aqui, a pessoa não está trabalhando, tá? O papa com a torre. Essa pessoa perdeu o emprego ou vai perder. Faz aí a adequação à sua realidade. E eu vejo essa pessoa fazendo comparações. Fazendo projeções que você não entrou na vida dela por acaso. Olha a carta da comparação, gente. É só vocês lerem aqui embaixo. Comparação. Uma árvore seca, uma árvore aí com caule verdinho, né? E essa pessoa fazendo comparações aí. Cansada de ser inocente, gente fraca, tá? Pessoa que já foi usada. Mentiras. Buscando confiança, coragem, a consciência pesando nessa pessoa. Essa pessoa tá parada, gente. No momento, essa pessoa não tá tendo movimento nenhum. Ela tá na mão, não materialidade, tá? Que também é a carta do papa. Uma pessoa que tá pensando o que vai fazer. Essa pessoa, pra muitos aqui, está até sem emprego. Até com a sua realidade. A consciência pesando, transformação, mudanças, vontade de ser feliz. Essa pessoa, gente. A mente tá perturbando muito ela. Ela está cansada. Ela está querendo buscar abundância, prosperidade na vida dela. Ela tá querendo se permitir experienciar mais. Se é uma pessoa que se segurou aí, ó. Mais participação. Ser mais participativo com você. Se é uma pessoa... Ela tá num momento de colheita, tá, gente? Tá carregando um fardo muito grande. Se questionando sobre a existência. Se sentindo sozinha. Buscando ajuda, muita confiança na espiritualidade, tá? É uma pessoa que tá pensando em sair do controle. Uma pessoa que já teve muito presa mentalmente. Condicionada a ficar presas. Né? É uma pessoa, assim, que se apega. Que tem sentimento de posse. Que as coisas é do jeito dela. Tá ouvindo muito a voz dela, tá, gente? Tem ouvido muita voz interior. Sentindo muitas culpas. Enxergando possibilidades aí. Possibilidades aí de começo até, gente. De uma mudança rápida na vida dela. No setor amoroso. Essa pessoa precisa desapegar de coisas do passado, tá, gente? Essa pessoa precisa desapegar de coisas do passado aí. Então, vamos ver aí, dia a dia. Nós temos duas rodas da fortuna. Saiu e eu vou considerar, tá? Pessoa mudando de ciclo. Encerrando ciclos. E vem um ciclo promissor. O início de uma nova jornada aí. Muito mais afortunada. É uma pessoa que tá passando por uma mudança de ciclo. Por finalizações. Por perdas e rompimentos. Muitos aqui podem perder o emprego essa semana. Ou perdeu. Está atrás de emprego, tá? Uma pessoa, gente, que tá buscando equilibrar-se emocionalmente. Pra ter vitória na vida dela. Querendo o renascimento. Querendo uma transformação. De experienciar coisas novas. Se permitindo. É uma pessoa muito moral. Muito moralista, tá? Como muitas crenças limitantes. Que fez com que essa pessoa chegasse no prejuízo. A espiritualidade está permitindo o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Até pra ela enxergar você de uma forma diferente. Tá? Essa pessoa teve crenças limitantes em relação a você em determinado momento. E hoje ela começa a enxergar que você não entrou na vida dela por acaso. Que você é um presente na vida dela. Que vocês fazem parte do destino um do outro. Tá? Dois copas. O início de um novo ciclo. Mudanças positivas. Essa pessoa, página de paus. Tá? É uma pessoa ainda imatura. Mas que pode vir falar de sentimentos. Ela tá pensando muito nas atitudes que ela vai tomar. Pro início de um novo ciclo. Uma nova jornada. Ela pensa muito em iniciar algo com você. É uma pessoa, gente, que tá parada e estagnada. A vida dela tá uma caca. Tá? Essa pessoa pensando muito em uma nova oportunidade. De viver no sentimento. Em determinado momento, essa pessoa, gente, ela pode ter se segurado muito. Pode ter falado pra você que não queria se relacionar. Que não queria viver essa relação. E aí ela tem um sentimento de culpa muito grande. Ela foi egoísta. Ela pensou só nela em determinado momento. Vejo muitas pessoas aqui que se não precisarem, vão precisar de você. E agora ela buscando mais confiança. A mente dela atormenta. Só que essa pessoa tá atormentada, tá, gente? A mente dessa pessoa, olha a mente. Sentimento de culpa. Essa pessoa tá parada, estagnada, pensando. Ela não tá tendo nem força pra agir. Tá? Aqui, quando a gente vê a torre no jogo, gente, do jeito que está aqui. A espiritualidade permitiu todos os prejuízos, todas as perdas que essa pessoa está passando. Tá? Eu vejo aqui em relação a você, essa pessoa é muito pensativa essa semana. Sobre o início de um novo ciclo, de uma nova jornada. Que você é a oportunidade que ela quer de recomeçar. Essa pessoa quer ser feliz ainda. Essa pessoa quer conquistar a abundância, a prosperidade dela. Tá? Mas muitos aqui estarão no prejuízo essa semana. Primeiro dia buscando equilíbrio. Tá? No segundo dia pensando aí em mudanças, transformação, renascimento. Deixar pra trás tudo que passou. Por um ponto final nessa dor. Pra recomeçar um novo ciclo mais próximo. Um final feliz. Tá? Muito forte essa pessoa querendo fazer mudanças. Principalmente na área amorosa. Querendo o início de uma oportunidade. Essa pessoa pode sim vir falar de sentimento, vir falar de amor e de paixão com vocês. Tá? Se ela não falar, ela pode demonstrar. Você pode ver que essa pessoa essa semana, pra quem aí tem contato, vai querer falar mais, estar mais presente com você. Tá? Dúvidas e medos. Enxerga você a pessoa ideal pra ter uma vida. É uma pessoa que se segurou, né gente? Magoou vocês. Mas essa pessoa enxerga duas cartas de possibilidades na mesa. Carta da morte de novo, três vezes. Transformação. Essa pessoa ainda luta por você. Entregue esse amor. Vai unir o útil ao agradável. A pessoa ainda vai unir o útil ao agradável. Em determinado momento ela pensou só em vocês e agora essa pessoa tem medo de te perder. Tá? Adequo aí a sua realidade. Essa pessoa agora tem medo de te perder. Aqui, gente, pra muitos é um amor de destino. É um amor de encontro. Roda do destino. Tá? Com o dois copas. Duas rodas do destino com dois copas. É um encontro aí, um amor pra ser vivido. Vocês ainda tem algo pra viver. Ainda não encerrou. Situação de vocês ainda não encerrou. A história de vocês aqui ainda não acabou. Ainda há muita coisa pra ser vivida aqui entre vocês. Tá certo? Ainda há coisas a serem vividas aqui. Vamos pegar a opção de... Deixa eu misturar essas cartas que eu vou usar de novo, gente. Pra gente poder embaralhar. Vamos para a opção de número dois. Como que essa pessoa está em relação a você. Vou tirar aqui os arcanos maiores com outro tarô. Ah, eu tirei com o de Marcélia. Vamos pegar agora o tarô de Heideway. Com a segunda opção. Que é o quartzo azul. Pensa na pessoa. Como que ela está em relação a você essa semana? Lembrando que eu estou com a promoção, tá, gente? Muitas pessoas pediram. Ah, me mandaram mensagem. Eu quero participar da promoção. Eu entrei em contato com essas pessoas. Não me deram retorno. Eu não reservo horário. Tá? Eu mando mensagem pra você. Olha, eu tenho horário às 15 horas. Mando pra outra. A que responder e fizer o pagamento primeiro, fica com o horário. Eu não reservo horário. Justamente por quê? Porque as pessoas, elas não têm o compromisso de retornar. Elas olham a mensagem, elas não retornam. Quando acaba a promoção, aí elas querem a promoção novamente. Né? Então, eu estou na promoção 30 minutos, 99 reais. Quem quiser marcar, tá? Ainda há vaga. E assim, eu não reservo horário. Eu avisei todas as pessoas que mandaram o nome na lista. Eu dei prioridade pra essas pessoas. Quem não me respondeu a partir de ontem, já não tem prioridade, tá? É o horário que tiver. Não atendo sábado, domingo e feriado. Não atendo após as 18 horas. Ai, Érica, mas eu só posso às 20 horas. Adeque um horário que você possa coincidir com a agenda, né? Quando você vai ao médico, você adequa o horário do médico ao seu. Tá? Então, é uma consulta. Eu também sou terapeuta. É aqui o jogo, quem joga comigo, vai além de um jogo de tarô. Porque eu converso, eu oriento. É uma terapia, principalmente na consulta de uma hora. Tá? Vai muito além de jogar tarô e abrir cartas. Então, adequa o seu horário com a minha ajuda. Tá? E antes, eu ainda tinha algumas coisas que eu poderia fazer aí, né? Uma flexibilidade. Hoje, eu não tenho mais flexibilidade. Tá? A partir das 11 horas, live no Pai Shop. A partir das 18 horas, live no Pai Shop também. Então, eu não tenho mais oportunidade de ser tão flexível como eu era antes com os meus horários. Tá bom? Vamos lá? Vamos pegar aí a pessoa que vocês trouxeram na segunda opção. Quem é a pessoa que vocês trouxeram na segunda opção? Como que essa pessoa está? Eita, no prejuízo, hein? Dúvidas. Prejuízo essa pessoa. Muitos aqui sem se falar, bloqueados, sem comunicação. Muitos de vocês aqui não estão se falando, tá, gente? Estão bloqueados aqui, sem um pingo de comunicação. Então, fofoca, intriga, envolvida entre vocês. Eu estava sem voz esses dias, gente. Essa pessoa querendo aí um renascimento. Tem muitos aqui bloqueados, sem se falar. Vamos ver o terceiro dia. Gente, essa pessoa já teve vontade de ir atrás de vocês e não foi? Aqui eu vejo uma amizade, um amor, um rompimento, um término aqui doloroso também, que envolveu muitas fofocas. Que trouxe mudanças para a vida de vocês. Ego, vaidade aflorada, tá? Essa pessoa pensando aí que ou ela não foi justa ou vocês não foram justos com ela. Muita confusão, muita fofoca envolvida. Deixa eu baixar aqui para vocês verem mais. Instabilidade emocional na vida dessa pessoa. Renascimento. Pessoa se segurando. Muitas vezes a pessoa já teve vontade de falar com vocês aqui, viu, gente? E essa semana isso vai estar muito forte. Só que a pessoa vai ficar parada. Ainda há um fazer as pazes aqui. Muita gente brigada. Muita gente que discutiu, né? Desligou o telefone na cara um do outro aí. Bloqueou. Não está conversando. Tenho fazer as pazes aqui. Pessoa saudade. Muita saudade do que vocês faziam com essa pessoa no passado, tá? Do que vocês deram. Saudade dos melhores momentos. Seja o que for que vocês aqui se afastaram, essa pessoa tem saudade, tá? Ela pode até estar achando. Você pode até achar que essa pessoa está com raiva, não quer conversar, não quer contato. Mas essa pessoa tem saudade aqui de muita coisa. Pessoa vivendo um conflito, uma fofoca, segurando mais a língua. Pode ter tido uma fofoca aí entre vocês que trouxe mudanças para a vida de vocês. Mundo em cima de mundo, gente. Essa pessoa ou ela vai viajar ou ela pode estar pensando viajar. É uma pessoa também estar muito... Como que eu falo para vocês? O ego muito aflorado, muita vaidade. Uma pessoa que pode ter achado que ela é melhor do que você em determinado momento, tá? Buscando aí uma estrutura para a vida dela. Essa pessoa, gente, do lado amoroso. Do lado amoroso. Foi uma pessoa que jogou fora, para quem está afastado aí, uma pessoa de muitos contatinhos. Vocês tiveram um relacionamento desigual, onde vocês se doavam mais, se faziam mais para essa relação. E hoje essa pessoa sente falta disso, tá? Para quem terminou, para quem afastou, para quem está bloqueado, foi dor não só em vocês, mas nessa pessoa também. Essa pessoa também está sofrendo com o término e com o rompimento e sentindo falta do que era. Sabe que não foi generosa, tá? É uma pessoa, gente, que está angustiada, não está feliz. Sabe que está colhendo coisas que plantou. Sabe que tinha possibilidade de estar numa boa com você e não ficou. A pessoa é muito galãzinha, tá? É uma pessoa de grandes conquistas. Sabe aquela pessoa aqui que eu vejo, que é uma pessoa que gosta da conquista. A conquista movimenta essa pessoa. A conquista deixa essa pessoa feliz, tá? Como que vai estar os sentimentos dessa pessoa para a próxima semana? É uma pessoa que está pensando em uma mudança. Mudanças na vida dela. É uma pessoa que ela é muito esperta. Sabe aquela pessoa que gosta de vencer, independente de como? Tem até vitória sem honra. Ela quer ganhar, ela quer sair por cima. O ego é muito aflorado. É uma pessoa que gosta de muito esperta, tá? É o que a gente chama de vitória sem honra. É uma pessoa que acha que é melhor que todo mundo. É uma pessoa que se sente abandonada. Pode estar passando por um término. Se estava com outra pessoa, está passando por um término. Duas estrelas, gente. A pessoa quer fazer as pazes com você. Se esse término é com você, quer fazer as pazes com você. Se vocês estão se falando, mas as coisas não estão engrenando. Fala sobre tudo, menos sobre o relacionamento. Então, eu vejo aqui uma pessoa que quer mudar. Uma pessoa que quer fazer o diferente, tá? Uma pessoa que quer curar a relação de vocês. Mudar a dinâmica dessa relação. Reiniciar o novo ciclo de forma diferente. É uma pessoa que tem saudades de voltar. Pra quem está aí bloqueado, sem se falar. Essa pessoa já pensou em te procurar. Já pensou em se manifestar. Só que ela fica em cima do muro. Ela tem um pouco de receio. Só que essa pessoa, gente, Ela não se posicionou num determinado momento. No momento que ela tinha que se posicionar com você, Ela não se posicionou. Ela não te ofereceu estabilidade. E ela pensa muito nisso. Ela pensa na estabilidade que ela não favoreceu. Ela pensa nas mentiras que ela contou. Nas sofocas. É uma pessoa que está procurando uma cura interna pra ela mesmo. Pros conflitos dela. É uma pessoa conflituosa. Aqui eu vejo uma pessoa confusa. Uma pessoa que pode ter alguns traumas. Tá? Que traz confusão pra ela. Uma pessoa, gente, que quer ter uma instabilidade. Quer ter uma vida próspera e estável. Até num relacionamento. Mas é uma pessoa que não se posiciona. Eu vejo aqui a energia de uma pessoa que gosta muito de conquistar. Tá? A conquista morda essa pessoa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pessoa que tem prazer na conquista. Vamos ver. A pessoa buscando equilíbrio. Um momento de cada vez na vida dela. Eu sinto essa pessoa aqui um pouco sozinha. Viu, gente? Muita gente afastou dessa pessoa. Carregando um sentimento de culpa. É uma pessoa mesquinha. Manipuladora. Aqui não é um anjo, não. Tá? É uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa falsa. Que fala mal dos outros. Ela é boa em tudo. Tá? E essa pessoa aqui pra muitos adequa a sua realidade. Pode ter feito magia pra vocês. Não sei que tipo de discussão que vocês tiveram. Mas pra muitos aqui essa pessoa pode ter feito magia pra vocês. Cautelosa. Muito cautelosa. Tá? E essa pessoa sabe que muitos de vocês mexem com magia também. Aqui eu vejo aqui duas torres na mesa, gente. A morte. Essa pessoa passando aí por perdas. O relacionamento de vocês que acabaram. Que acabou. Trazendo prejuízo pra essa pessoa. Tá? Essa pessoa sentindo a falta dos melhores momentos de vocês. Sentiu que você deu as costas pra ela. Rejeitada. Achou que ao dar as costas pra vocês, vocês iriam atrás e não foi. Eita. Ó. O experienciar. Essa pessoa não se permitiu, né? E hoje ela carrega um fardo aí do autocontrole dela. Ela tenta controlar emoções. Tenta controlar situações. Tenta até manipular situações. E ela por isso, por esse autocontrole. Hoje ela carrega um arrependimento. Das costas que vocês deram pra ela. Ela não... Seis de espadas duas vezes. Olha aqui. A pessoa carregando um fardo do quê? Das atitudes dela. Dos pensamentos. Das atitudes que ela teve. De algo que ela falou. Tá? Ela não se permitiu experienciar um momento com vocês. Pode ter sido no começo. Ah, eu não posso. Eu não quero. É uma pessoa conquistadora. Tá, gente? Uma pessoa que tenha tendência a se relacionar de forma desigual. A receber muito e dar muito pouco. Ela te conquista. Depois que ela te conquistou, ela recua. Pessoa que é falsa, como eu falei pra vocês. Finge de inocente. E hoje ela faz comparação na vida dela. Tá? Ela compara o antes e o depois também aquilo. Ela faz comparações. É uma pessoa que tem buscado, gente. Essa pessoa brinca. Brincou. Ou brinca com os sentimentos das pessoas. É o que eu falei. É o conquistador. Gosta da conquista. Né? O brincalhão, pá, a gente pausa aqui duas vezes só. É uma pessoa galãzinha, gente. Tá? Que gosta da conquista. Que gosta... Conquistar é o prazer dela. Depois que ela conquista, ela descarta a pessoa. É mais ou menos isso. É uma pessoa que realmente é um relacionamento desigual. Preça a coisas do passado. Tá? Conflituosa. Duas vezes cinco de pausa aqui, ó, gente. Uma pessoa conflituosa. Conflituosa com ela mesma. Pode ser por criação. Por problemas de infância. De criação aí. É uma pessoa que tá buscando confiança. Pra... Buscando muita fonte criadora, tá, gente? Buscando muita espiritualidade aí pra... Pra consertar algumas coisas na vida dela. Adequem a sua realidade. Fala pra mim se fez sentido pra você. Vamos abrir o baralho cigano agora no geral. Não é só pra opção número dois, não. Tá? Pra quem ficou até agora. Vamos abrir o baralho cigano. Pessoa muito intensa, tá, gente? Mas é uma pessoa, nessa segunda opção, que ela é conquistadora. Ela gosta da conquista. Então, Dom Luan aqui. Seja homem ou seja mulher. Até com a sua realidade. Vamos pegar o baralho cigano aí. No geral. Para as duas opções. O consulente. O consulente. Pessoa querendo uma nova oportunidade, né, gente? Com vocês mesmas. Buscando a espiritualidade. Buscando uma estabilidade. Pra quem foi embora, há possível de um retorno. De uma conversa. De um encontro aqui pra vocês resolverem. Pessoa que tá carregando um fardo nas costas das más atitudes que teve. Em determinado momento, essa pessoa, gente, tá perdendo até a noite de sono. Não tá tendo paz. Tá desiludida. Tá conflituosa. É uma pessoa, gente, que pede até espiritualidade pra mostrar o caminho pra ela. Uma pessoa que se encontra meio perdida. Tá querendo retornar pra sua vida. Tá parada, estagnada. Não tá dormindo. Essa pessoa não tá bem. Querendo um retorno. Tá querendo um retorno pra uma nova estabilidade. Ais de ouros. Ais de copas. Querendo uma nova oportunidade de oferecer o que? Estabilidade. Retornar pra ficar na sua vida. Pra viver isso. Tá? Pra trazer aí caminhos abertos pra vocês viverem. Isso tem vontade? Tem. Vamos ver a quanto que essa pessoa vai fazer isso, né? Se ela vai ter coragem. Gente, de viver isso. Sentimentos que crescem. Se essa pessoa lutou contra o que sentia. Se essa pessoa tentou ficar afastada. Agora ela tá de forma muito... É... Sábia. Querendo uma estabilidade. Rei de ouros. Querendo oferecer essa estabilidade. Essa prosperidade. Querendo superar até mesmo os problemas que ela tem na vida dela. De forma interna. Os mesas, as angústias. Pra viver essa prosperidade aí de sentimento. É uma pessoa que pode estar atrás de brilho e sucesso financeiro? Pode também. Tá pensando muito no financeiro? Pode também. Está passando por problemas financeiros? Pode também. É uma pessoa que quer superar tudo isso pra estar com você. Através de uma conversa. Tá? Essa pessoa querendo aí conversar com vocês. Pessoa conflituosa, gente. Essa pessoa não está tendo paz. Essa pessoa está passando por problemas. Problemas difíceis. Tá? Mas pensa muito no relacionamento. Essa pessoa, gente, em determinado momento, ela não tinha condições de assumir o relacionamento. Ela pode ter falado isso pra vocês. Ah, eu não tenho condições. Agora eu não posso. Realmente ela não mentiu. Só que agora ela já enxerga possibilidades de fazer isso. Tá? E aqui, gente. Essa pessoa, ela conviveu com uma pessoa muito falsa. Tá? Uma pessoa falsa. Uma pessoa fingida. Essa pessoa pode estar magiada. Aqui a gente vem a rainha de paus. Mas não no sentido legal. Vem no sentido, assim, ruim. Tá? Vem no sentido que essa pessoa precisa superar algo que ela viveu. Presa ao passado. Precisa desapegar. Um karma que ela viveu com alguém. Um karma que ela viveu aqui com uma pessoa que não é uma pessoa fácil. Uma pessoa manipuladora. Uma pessoa vingativa. Uma pessoa que parece boa, mas não é. Tá? E é muito um karma espiritual. Mas esse karma está acabando. Todo esse karma financeiro, pessoal, familiar que essa pessoa está passando, está acabando. E vai vir a paz. Aí a vitória. Essa pessoa na defensiva, observando o momento certo de agir para ir atrás da estabilidade dela. Essa pessoa, para muitos aqui, de um dia, de hoje, até um mês. Essa pessoa, gente, pode entrar em contato com algumas de vocês. Essa pessoa pode estar... E eu não sou de dar tempo. Quem me segue aí sabe que eu não dou tempo, eu não dou prazo. Mas aqui, me fala essa energia. Tá? Que essa pessoa pode, de hoje a um mês, procurar muitos de vocês. Pode ser de um dia, uma semana, um mês. Procurar vocês aí para tentar conversar. Tá? Vocês trazem a satisfação com essa pessoa. Essa pessoa querendo retornar para vocês, esperando o momento certo de agir. Porque ela ainda tem conflitos para serem resolvidos. Ela ainda tem problemas para serem assuperados. Mas querendo uma estabilidade. E olha aqui. Abre com o consulente. Fecha as de copas com rei de copas. Ou seja, duas casas de maiores sentimentos do tarô. Um final feliz para vocês. Muita espiritualidade envolvida. Olha aqui, gente. A carta da aliança. Quem ficou até o final do vídeo ganhou esse bônus aqui. Tá? O consulente. A consulente. Fim de ciclo. Fim de sofrimento. Chegando aí uma aliança para vocês. Tá? Ó. Chegando a aliança. Saiu primeiro a aliança. Saiu o casal aqui primeiro. A aliança para vocês. Através de uma conversa. De um encontro. De uma superação que vocês tenham. Tá? Aqui, gente. Vocês plantaram e vão colher o que você quer. Se você ajudou. Se você deu cola. Essa pessoa é muito pensativa em fazer. E confirma tudo que eu falei. A âncora. Tá? Confirma que essa pessoa volta para a sua vida. Ela volta para ancorar. Tá? Para ser amiga, parceira, companheira. Te enxerga como uma pessoa fiel que ela pode contar. Volta para ter o quê? Paz. Levantar a bandeira da paz. Os livros da paz. Através de uma conversa. A solução. Olha aqui, gente. A cura para todos os desgastes e obstáculos que ficaram na vida de vocês. Tá? Confusão ficando para trás. Tendo mais clareza que quer uma transformação. Essa pessoa vai cortar muita coisa e muita gente na vida dela. Para um renascimento. Caminhos abertos para viver esse amor, gente. Mudanças positivas. Sofrimento acabando. Sofrimento de cabeça para baixo. Olha aqui. Carta dos chicotes. Sofrimento de cabeça para baixo. A pessoa lutando para vocês. Tá? Vem paz, surpresa, amor, raízes. Aqui vocês plantaram. Vocês vão colher os frutos que vocês plantaram. Tá bom? Fala para mim se fez sentido para você. Fez sentido para você? Deixe aqui nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Que eu vou curtir todos os comentários. Vou responder alguns. Eu gosto de ver o que está acontecendo. Eu gosto de participar. Tá bom? Beijo no seu coração. Beijo de luz para você. E minha gratidão por ficar comigo até agora. Beijo de luz para você.